No Maracanã, Alê cruza e Geufer sobe na pequena área colocando Juventude na frente do Fluminense. Na cobrança de falta, Alain levanta na área e Antônio Carlos empata. Alain arranca ainda da intermediária. Ele vai embora, avança, chega na cara do gol e ainda dribla Eduardo Martini para fazer o gol da virada. O Fluminense agora pega o Grêmio.